Quanto tempo você acha que um bom cristão deveria gastar por dia em oração? Uma pesquisa realizada pelo jornal Leadership dos Estados Unidos constatou que 57% dos líderes cristãos oram em média menos de 20 minutos por dia. 37% oram entre 20 e 60 minutos. E apenas 9% oram entre 60 e 90 minutos diariamente. Veja, estamos falando de líderes, os quais teoricamente deveriam ser o exemplo para seus liderados. Diante da escassez da oração, alguém certa vez questionou. Se a oração fosse alimento, quanto você pesaria? Mas sabe, eu suspeito que muitas pessoas quando pensam no tempo gasto em oração, geralmente imaginam um período que passam de joelhos ou de olhos fechados. Mas eu creio que a oração como ligação do homem com Deus deve ir além desse ritual. Se orar é estar conectado com o divino, então não deveríamos interromper a oração em nenhum momento da vida. Exagero? Essa é a opinião do apóstolo Paulo ao recomendar que o cristão orasse sem cessar. E esse é o conselho apresentado no verso 8 do Salmo 16 que diz, Para o salmista, a sua única segurança era ter o senso da presença do Senhor cada minuto do seu dia. Era caminhar pela vida com o sentimento de que Deus estava lhe acompanhando a cada instante. Experimente hoje se manter conectado com Deus o máximo de tempo possível. Faça uma conexão mental com ele. Não o abandone ao lado da cama após a oração matutina, ou não o deixe dentro de um templo após a reunião do culto. Tente incluí-lo em cada atividade do seu dia, mesmo nas mais simples e corriqueiras. Assim, você descobrirá que é possível fazer grandes orações, mesmo de olhos abertos e nos lugares mais inusitados. Finalizo essa reflexão com as palavras do grande teólogo Martinho Lutero, o qual afirmou, Muitas vezes fui levada a oração pela irresistível convicção de que este era o único lugar para onde eu poderia ir.